Me llora, me llora, me llora Então voltar aqui com um trabalho tão importante pra mim é muito emocionante Você mudou muito a vida desse personagem com a gente? Claro, até hoje, eu acho que pra todos os atores que fizeram Apesar de muitos já terem voltado em outras novelas Mas ficou muito forte, os personagens ficaram muito fortes Qual foi o mais raro que te passava na rua com a gente? Te pediam não sofrer mais? Ou esta história de amor? Por favor, o que passa com o Jorjito? Primeiro pediam isso, pediam pra eu me vingar da Carminha Quando as pessoas tinham mais raiva Ou pediam pra eu escolher o amor, ir pro lado do amor E o mais interessante é que as pessoas falavam comigo na rua Como se eu fosse a personagem Ninguém falava como se fosse a Nina Isso é muito lindo, é muito bonito Porque as pessoas vivem a história Te imaginas o que vai ser esta noite quando estes nesse cenário Revivendo, não? Este capítulo Claro, não, eu nem consigo imaginar Primeiro porque a gente não teve isso, né? No Brasil a gente, cada um assistiu a novela na sua casa Ou se reuniu Assistiu a novela no estádio, no Luna Park Que é um lugar tão emblemático, né? Pra Argentina Então pra mim isso é impressionante Com tanta gente juntas É como se fosse show de rock Muchas gracias De nada